Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu vim trazer uma notícia para vocês que pode ser que muitos já saibam, mas pode ser que muitos ainda não saibam. É que foi divulgado a banca que irá tomar de conta desse concurso do IBGE com mais de 225 mil vagas. E qual será a banca? De acordo, a folha dirigida branca será a Sebrasp, pessoal. Vamos ler um trechinho da notícia aqui rapidinho. O concurso do IBGE 2020 com mais de 225 mil vagas temporárias previstas terá o Sebrasp como banca organizadora. A dispensa licitação que revela o nome da empresa foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Os aprovados irão atuar no Censo Demográfico 2020 em todo o país. Além disso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os próximos editales estão previstos para esse mês de fevereiro, mas pode ser de acordo que ainda é a folha dirigida, pode ser que atrasa um pouco. Como a folha dirigida adiantou, serão dois concursos, um para a CMACS e o outro para recenseador. O ACMACS vai precisar de nível médio e vai somar com mais de 29.678 vagas. E os ganhos vão chegar até 2.400. Eu creio que 2.400 será para agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores estará em 2.100, mais ou menos. O outro edital é de recenseador, o mais esperado por muitos, com 196 mil vagas autorizadas. Neste caso, a carreira tem um nível fundamental, tá bom? Completo, fundamental, completo, com requisito e um salário variável, conforme a produção. Então, como vocês já sabem, a produção continuará, o pagamento do recenseador continuará sendo por produção. Beleza? Ainda que, segundo a folha dirigida, pessoal, o concurso do IBGE terá convocações até o mês de agosto. Os próximos editais estão previstos para este mês de fevereiro. No entanto, as convocações dos aprovados nesta seleção, que terá cerca de 225 mil vagas, não devem demorar, ocorrendo assim até agosto deste ano. A previsão para o segundo semestre se dá porque, segundo o IBGE, a colher de dados para o censo demográfico de 2020, será realizada entre os meses de agosto e outubro. Logo, os aprovados precisam ser convocados para este trabalho. No censo serão visitados todos os domicílios do país. Os recenseadores, que contam com 196 mil vagas previstas, irão coletar as informações através de uma pesquisa direta. Isso aí você já está aqui no canal, já está sabendo muito como é que se dá essas pesquisas, beleza? E também outra notícia que é muito importante é que o IBGE soltou o novo aval para 192 vagas. Além do concurso IBGE com mais de 225 mil vagas, o Instituto Brasileiro de Geografia teve, ontem, nesta última terça, a realização de uma nova seleção com mais 192 vagas. As oportunidades serão temporárias, assim como os demais concursos IBGE, que visam ao censo demográfico. Em resposta à folha dirigida, na última terça, o Instituto confirmou os cargos que serão completados e distribuição das vagas. Vão ser 180 vagas para agentes censitários de pesquisa por telefone e 12 vagas para supervisor censitário de pesquisa e codificação. Lembrando que a unidade de atuação será no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Então, esses prazos desses contratos aí serão, desses últimos contratos que eu falei, serão de até um ano, podendo ser porrogado. Beleza? Então, pessoal, isso aí é as últimas notícias do IBGE, de uma forma rápida para vocês aí, né? E eu quero... Olha aqui ainda, ó. Lembrando que ainda daquelas 35 vagas para Paulo de Frontinho, lá no Rio de Janeiro, tem inscrições até esta quarta, recebe inscrições até esta quarta, hoje, no dia 5. Do total de oportunidades, 1 é para agentes censitários municipal, 4 para agentes censitários de pesquisa e 30 para recenseador. Lembrando que são essas... Essas são lá em Paulo de Frontinho, beleza? Então, essas são as últimas notícias do IBGE, de forma rápida, né? Que vocês aí podem estar por dentro. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, eu vou fazer outro vídeo com mais tempo para vocês, para nós trocar mais essas experiências. Grande abraço e até o próximo vídeo.